E galera, quem puder dar uma força aí também, inscrever no canal do meu parceiro ZueiraDroidBR, beleza? O link tá tudo aqui na descrição do vídeo. E do meu parceiro do Brunão, do canal do Brunão aí. O canal dele é BPGamesBR, beleza? Se inscreve lá também, dá uma força pra nós aí, beleza? Se inscreve no meu também quem não é inscrito, beleza? Tamo junto e vamos pro vídeo. Vamos pro vídeo aqui, rapaziada. Como vocês podem ver aqui na tela, na tabela do campeonato, não estamos muito bem na colocação, então esse jogo vai ser contra o Chelsea hoje, do Christian. Mas precisa da vitória, precisa da vitória pra se aproximar ali na frente do... Provento, entre os quatro ali, porque quando entrar na fase do mata-mata vai complicar, velho. Vai ser tipo a Liga dos Youtubers, aquele mata-mata. Todo mundo tem chance, mas posso cair de um lado da chave que vai poder me complicar, entendeu? Então esse jogo aqui é muito importante. Precisamos ganhar, é contra o meu parceiro Christian. E vamos lá, nós vamos jogar em casa. Aí eu mandei o convite pra ele, tá aceitando aí, ó. Vamos lá, temos que ganhar. Jogando em casa, ganhar um pouco mais de pressão, né? Depois de ter vindo de um sapeco também do Gustavo de 6x1. É, o próximo jogo da Liga tem que ganhar de qualquer jeito, senão complica. Então a motivação já vai, né? Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, rapaziada. Vamos ver essa partida aí. Faz uma arriscada aqui pra ver. Hum, boa, Rames, boa, Rames. Deixa eu ver a minha peleia de fundo já. Não deixa a cruzar não. Vamos, Aurier. Boa, Aurier, boa. Calma agora. Isso. Isso, passa agora, passa. Ah, Kenny. Só que o passo dos malditos foi muito bem, né, velho. Isso, vamos, Kaká. Vamos, Matuidi, dá um passo agora, Matuidi. Nossa, forcei o passo pra caramba, velho. Vamos, ah, Kaká. Nossa, o jogo tá muito truncado, velho. Ah, Juizão. Tá certo que é o Pepe, né, mano? Mas aí não foi falta não, velho. Ah, boa, Leno. Boa, Leno. Acabou no primeiro tempo. Hum, aí complicou. Aí complicou. Salve, Leno. Salve essa, Leno. É, matou minha zaga. Pegou no contra-ataque ali. Como diz meu parceiro Beymar. Que é o Bernardo no campeonato. Dei mole, velho. Dei mole. É, bem no final do primeiro tempo. Tomar um golzinho. Aí quebra as pernas, né, mano? Acabou o primeiro tempo. Quebra as pernas. Vamos fazer uma alteração aqui na formação, rapaziada. Vou colocar um 4-3-3 ofensivo aqui, ó. Colocar o Requiem aqui no meio. Vou colocar o Lacazette, que é mais velocista. Vamos colocar o Mbappé, né? O Mbappé, né? Vou colocar ele aqui no centralizado. Beleza. Vamos espacar a canção um pouco. Coloca o Nudo aí no meio ali, beleza. O Lucas não aponta, o Royce na outra. Vamos lá, vamos lá. Vamos conseguir esse empate aí. Buscar a virada, né, rapaziada? Depois de 6x1. Vai tomar um gol assim já antes. Isso, vamos no Mbappé. Vamos no Mbappé. Me salva agora, garoto. Ah, que chutinho fraco. Agora? Não! Ah, mano, que zica, velho. Nossa, que vacilo. Isso, boa. Vamos, Bilarab. Vamos, Bilarab. Ah, olha esse cor do ar, mano. Puta, que pariu, velho. Isso, vamos, Bilarab. Bilo, passe. Pariu. Foi boa, foi boa. Vamos que nós estamos chegando. Vamos que nós estamos chegando. Vamos isso, garoto. Chuta agora, Lucas. Ah, boa, Matuidi. Boa, garoto. Eu pensei em chutar ali, mas quando eu vi o Matuidi no meio, eu falei, ah, vou tocar aquele estoque rasteiro, né? Aquele estoque de praxe. Cruzamento rasteirinho. Beleza, consegui empatar. Vamos tentar essa virada agora. Não vou deixar cruzar, não. Isso, boa. Ah, juizão. Olha a faca que você marca, velho. Que faltinha é essa, velho? Pô, juizão. Vai complicar o jogo, velho. Isso, boa. Não deixa o canal, não te acusar, não. Isso, boa, Maxwell. Isso, tá aqui em cima. Passa agora. Pela. Agora, Ramiz Rodrigo. Vamos, agora. Ah, mentira, velho. Sacanagem, velho. Sacanagem. Nossa, mano. Como que eu errei esse gol, velho. Aí, ó. Agora, fodeu. Boa, Leno. Salvou. Onde está, não? Isso, garoto. Vamos, última oportunidade. Aos 90. Nossa senhora. Ah, não. Ah, não. Dei vacilo. Ah, demora, demora agora. Deus, céu. Ah, juizão. Tá de brincadeira acabar o jogo aí, juizão. Ah, sacanagem, juizão. Nossa, velho. Acabar a partida bem aí, velho. Acabava antes, velho. Não dava essa oportunidade. Mas, beleza. Empatamos o jogo aí, rapaziada. Um a um. E agora, vamos jogar contra o Edge, rapaziada. Próximo jogo aí. Terceiro jogo pela liga agora. Vamos jogar contra o Edge, rapaziada. Esse jogo aí é o jogo pela... Décima segunda rodada do campeonato. Beleza? Jogo fora de casa contra o Manchester United. O Edge. O Edge aí entrou no campeonato aí. O Edge era um... Uns concorrentes bem fracos, né? Mas, com o passar do tempo aí, evoluiu pra caramba, velho. Tá jogando bem pra caramba. Dando trabalho pros... Pros caras mais experientes. Os caras mais fortes do grupo aí. E vamos lá. Vamos... Tentar ganhar essa partida fora de casa. Ah, yes. Não atrapalha não, pô. Preciso ganhar essa daí. Tomei um sapeco do Gustavo. Empatei com o Cristian em casa. Velho, preciso ganhar essa, velho. Vamos lá, vamos lá. Vamos ter que ir pra cima aqui. Não podemos nem pensar em empate, velho. Só vitória. Isso, belo passe. Vamos, Royce. Ah, chutei em cima, bate. Essa muralha aí, Edge. Ah, nossa. Que passe ridículo que eu dei, velho. Isso. Nossa, estamos batendo na marcação. Foi meio que no susto isso aí, rapaziada. Pensei que a bola ia passar e eu tava dando um bote com outro cara já ali atrás. Ou com o Thiago Silva, né? Que tava na sobra ali. Nossa senhora. Que cabeçada é essa, velho? Isso passa agora. Hum... Era de primeiro. O cara dominou, velho. Não precisava dominar. Era um tapinha de primeira, velho. Boa. Isso. Calma, calma, granado. Tranquilo. Vamos cadê-se a joga que nós furamos a zaga dele. Vamos ter calma. Isso agora? Boa, Rames! Boa! Vamos que nós furamos a zaga dele. Vamos cadê-se ao jogo, dando um tapa. Aquele verdadeiro Tokamemoi. Isso, boa. Abrimos pra cá aí. Um a zero. Rames Rodrigues. Boa, meu camisa 10. Boa, meu camisa 10. Tá bom. Abrimos pra cá. Agora vamos tentar pegar um contra-ataque o Ed, né? Isso, boa. Já roubamos ali já. Uma escada aqui? Nossa, defesaça do DG, velho. Belo chute. Será que ele vai cair nessa? Vai não, vai não. O Ed tá ligeiro, tá ligeiro. Tá ligeiro, hein, Ed? E acabou o primeiro tempo. Bela vitória até agora. Um a zero. Tá bom, tá bom. Agora vamos pro segundo tempo aqui. Tentar administrar esse jogo aí, né? Tentar fazer mais um pra complicar o Ed. Isso, boa, Kaká! Não viu o Ed. Acho que o Ed também tem um toquinho chato do caramba, o Ed, velho. Deixa eu cruzar, não. Tem o Embraimovic ali, ó. Boa! Que sorte agora, hein? Dei sorte, hein? Isso, vamos, Mbappé. Calma, Mbappé. Calma. Deixa eu chutar. Já era. Bateu! Boa, Mbappé! Belo gol, meu garoto. Que chute, velho. Que chute. Olha isso. Fiquei meio que... Se escana ali na frente. Deu mole que ele puxou pro canto. Já era, velho. Falei, vou chutar. 2x0, boa. Bom resultado. Agora é só segurar o placar, só. Não ia. Não pode deixar eu fazer esses cruzamentos aí, velho. Vamos lá. Atirei errado. Hum, caiu logo o pé no Pogba, velho. Aí já era. 2x1, 2x1. Tá bom. Não vamos complicar, não. Vamos complicar, não, porque não se tá bem na partida, velho. Só damos um vacilo ali pra tirar essa bola. Não pode tirar dentro ali. Pode tirar fora da área, né, velho. Tirar dentro da área complica. Faltinha pro Ed, quase final do jogo. Ah! Nossa, nossa senhora! Que pancada na trave, velho. Isso, Kaká. Nossa, beleza, beleza. Bela vitória. Ed deu um chute ali, Ed, finalzinho, que ia complicar, hein, velho. Que pancada na trave, velho. Na volta ali, eu falei, chegou. Só que o Leandro até que enfim, Leandro. Depois de vários vacilos contra o Manchester City. Bela defesa, bela defesa. Então é isso aí, rapazes. Esse vídeo vai ficando por aqui. Próximo vídeo aí vai ser contra o... Deixa eu conferir aqui com vocês aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Galera, vai faltar só mais três rodadas só do campeonato. Porque é contra o Everton, contra o Atlético de Madrid e contra o Juventus. Aí eu pego, coloco aqui a tabela do campeonato aqui certinha pra vocês. Pra você ver em que posição que nós terminamos, né. E como vai ser a fase do mata-mata, né. Como vai ficar aqui a fase mais perigosa, né, galera. Então, antes de eu sair aqui, rapazes, deixa aquele like pra dar aquela fortalecida. Se inscreva no canal que não é inscrito, beleza, rapazes? Falou, tamo junto, é nóis.